Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar aqui de um comparativo que eu tinha prometido a vocês que é do Ford Territory, que tem batismo de fogo contra Compass e Equinox então um bom comparativo aqui de SUVs médios vai ser muito legal saber como o Territory se posiciona nesse mercado e como está entre os concorrentes mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like se inscreverem no canal, estamos aqui rumo a 5 mil inscritos todo dia temos vídeos, então dá aquela força, muito obrigado por estar assistindo ok, vamos lá para a matéria Novo SUV da marca do Oval Azul tem pouco de Ford em sua essência para o bem e para o mal são poucas marcas que não passaram por grandes transformações ao longo da história foi assim com o Fiat no começo dos anos 2000 quem sabe aí ver o Palio, ver um monte de carro legal e com a Chevrolet no fim da década passada e agora está acontecendo com a Ford de olho na rentabilidade, a marca Ford vem trocando sua linha de produtos no mundo todo com ênfase nos SUVs e picapes em detrimento de hatches e sedãs saudades de Fusion no Brasil essa mudança está apenas começando e o primeiro modelo de renovação vem da China que é o Territory versão da Ford está do Yesheng S3330 que é o carro na versão lá, como se chama lá na China que chega para colocar a marca no segmento até então dominado pelo Jeep Compass então vamos ver aqui se ele tem preço, tem equipamentos para chegar ao Jeep Compass já em pré-venda desde a semana passada o novo Ford deu de cara com dólar nas alturas e acabou chegando mais caro que o previsto se a expectativa era de o Territory viesse para brigar no começo da tabela do Compass a Ford optou por trazer somente as versões mais equipadas e estabeleou o SUV em 165.900 na versão mais básica que chegou que é a SL e 187.900 na versão Titânio que essa sim é a versão topo de linha recebendo inicialmente o modelo topo de linha para testes então convocamos os principais rivais que é o Jeep Compass 2.0 na versão Limited embora o carro das fotos sejam um esporte considerando o modelo do topo da comparação então a gente não está no caso aqui na comparação nas fotos não vai ser a versão topo de linha mas a gente vai comparar em si na versão topo de linha o kit não tiver nenhum a gente comenta da mesma forma e o Chevrolet Knox Premier 1.5 Turbo que ainda que a Ford não considere um rival direto fica próximo em preço, porte e motorização nosso comparativo ficaria completo com a Tiguan ao Space Comfort Line mas a marca alemã alegou não ter o modelo disponível em sua frota na imprensa então acaba faltando esse carro para quem vai sentir a falta não é por causa culpa dela o líder disparado de vendas entre os SUVs médios não está nessa posição à toa mesmo passado cerca de 3 anos de seu lançamento no Brasil ele logo nos relembra suas qualidades é bonito, tem rodar confortável, bom nível de acabamento espaços razoáveis para uma família e o motor 2.0 honesto nas versões Sport e Longitude a mais barata as mais baratas é difícil fazer frente ao modelo em termos de custo-benefício mas a Limited que chega a R$ 168.990 com piloto automático, adaptativo e teto solar já pede o motor melhor como o 1.3 Turbo Flex da FCA está preparando para 2021 eu pegaria um pouco mais R$ 170.000 eu pagaria um pouquinho mais que era de R$ 170.990 e levaria logo Longitude com o motor 2.0 Turbo Diesel e tração 4x4 este sim é um SUV que já faz jus o nome Jeep já vem mais equipado e também com o motor Diesel que isso aí acaba sendo um ponto positivo só por R$ 2.000 de diferença acaba valendo a pena diante dos rivais acontece que o Compass fica pequeno literalmente ele é o mais curto mais estreito mais baixo e tem o menor entre-eixo isso o deixa mais ágil na cidade mas também encontramos o menor espaço interno e só não tem o pior porta-malas porque a Ford privilegiou o espaço no banco traseiro já vamos explicar melhor essa jogada aí da Ford outra limitação do Compass está sob o capô no caso no começo havia dito que o 2.0 Tiger Shark entra em desempenho honesto entrega um desempenho honesto bem ok mas é pouco diante dos concorrentes turbinados na verdade até o Jeep conseguiu andar próximo do território em nossos testes favorecido pelo seu menor peso mas a falta de torque é sentida em algumas situações como numa ultrapassagem com carro cheio por exemplo o consumo também não é dos melhores especialmente com etanol mas ao menos esse 2.0 tem um ronco instigante em altos giros e a elasticidade que faz inveja aos turbos ficamos assim se você quer um Compass Flex leve o Sport de 121.990 que ele já entrega um bom pacote de itens de série incluindo o arra digital de duas zonas e multimídia o Connect de 7 polegadas pelo preço dos SUVs compactos topo de linha acima disso melhor esperar pelo 1.3 Turbo Flex que chegará em 2021 e deve vir acompanhado em uma mudança bem visual então vai ser duas mudanças tape o logotipo oval com a mão e ninguém dirá que o território é da Ford isso aí realmente veio muito, muito diferente em relação aos carros que hoje estão no mercado da Ford não estou dizendo que isso significa que ele é um carro pior ou melhor que os outros modelos da marca isso é apenas diferente vamos citar aqui alguns exemplos o botão de partida fica à esquerda do motorista como nos postes ou na L200 Triton se no caso for mais fácil para vocês entenderem o motor 1.5 Turbo em injeção direta mas não é um EcoBoost o que a gente estava acostumado aqui principalmente no Fusion e a central multimídia tem uma tela de 10,1 polegadas e conexão com Apple CarPlay e Android Auto mas não é uma Sync 3 que coisa que a gente também está acostumado aqui no Brasil e a lista de exclusividades não acaba parando por aí dito isso o território é mais bonito e imponente ao vivo que no caso aí vocês pelas fotos fazia um tempo que eu não andava com um modelo que atraísse tantos olhares e perguntas na rua carro lançamento é a coisa mais padrão desenvolvido para o mercado chinês o novo SUV da Ford é consideravelmente maior que o Compass em todas as dimensões embora só ganhe do Equinox na largura com mais de 1,90 m oferece o maior espaço interno do trio com folga, literalmente com seu assoalho, traseiro, plano e banco de trás recuado sim, vocês podem repararem aí na foto como ele fica atrás da linha de abertura da porta o resultado é uma acomodação digna de limousine com um espaço até para as dobras das pernas na frente os bancos também são confortáveis e a largura interna dá impressão de estarmos num carro ainda maior trazer o banco traseiro para trás, no entanto, consumiu parte do porta-malas e o compartimento acabou ficando menor que o do Compass com apenas 348 litros, pouco maior do que o hatch compacto então isso aí ficou realmente bem pequeno foi o preço de priorizar o espaço interno em ter muito valorizado no caso na China, de onde ele é vendido lembre-se que por lá diversos sedãs possuem versões com entre-eixos alongados além disso, a tampa traseira não tem acionamento elétrico é uma falha nesta versão Titânio no caso, não tem acionamento elétrico internamente, não reconheci nenhum botão alavanca ou comandos de outros carros da marca em compensação, o acabamento está no nível acima do que acostumados aqui nos últimos Focus e até mesmo do Fusion com abundância de material emborrachado e generosas poções de couro no painel e laterais da porta além de apliques imitando a madeira ajudado pelo revestimento na cor creme o território transmite maior refinamento que os rivais enquanto as duas telas, do cluster e da multimídia dão aquele ar de modernidade começando pelo quadro de instrumentos com tela de 10 polegadas temos três opções de visualizações para escolher desde a clássica, o velocímetros e contagiúrios circulares até o fashion, vamos dizer assim com velocímetro central e contagiúrios em barra lateral passando pela esportividade com efeito tridimensional já a central multimídia está com uma tela de 10,1 concentrada em diversas funções do carro incluindo comando de ar-condicionado, rádio e telefonia oferece conexões Apple CarPlay e Android Auto sem fio e para acompanhar, traz um potente carregador de celular por indução só não espere a mesma facilidade do uso do sistema SYNC dos outros Ford pois esse é o exclusivo do território e tem layout que não esconde a origem chinesa nunca vamos dizer que esse carro é chinês então não deixa de ser apesar de telas multifunções gostamos de encontrar alguns comandos em teclas do tipo avaliação metalizadas aviação metalizadas quem conhece carro esportivo está ligado como é como ligar ou desligar o ar-condicionado e a função alto para a temperatura automática sem precisar ficar procurando a função de multimídia também há bastante espaços para pertences seja ele no console central ou nas portas mas de novo, nada de Ford os hatches da coluna de direção hatches lembra os das Mercedes-Benz enquanto os botões de vidro elétricos remetem os Audis então, nada de Ford até agora o que a gente comentou não tem Ford nesse carro como comecei, a gente falou mais acima o motor também não é Ford enquanto o 1.5 EcoBoost europeu tem 3 cilindros e ciclo Otto esse 1.5 de origem da Mitsubishi é um 4 cilindros que trabalha com o ciclo Miller que em teoria favorece o consumo de combustível além da litragem e possui turbo e injeção direta não há nada em comum do EcoBoost original motor que eles já tem mas eles preferiram acabar trazendo outro motor e a comparação com o 1.5T do Equinox o deixa em desvantagem são 150 cv e 22,9 kg de contra 172 cv e 27,8 kg de torque da Chevrolet um dos grandes pontos positivos da Chevrolet é que eles conseguem ter um motor muito potente e acaba levando esses comparativos ele perde em potência até para o 2.0 aspirado do Jeep que tem 166 cv então, definitivamente ele é o mais manco de todos os carros aqui na transmissão, também outra novidade em termos de Ford uma caixa automática de tipo CVT que simulou 8 marchas em modo manual exceto pelo Fusion Hybrid que naquele caso no caso ele tinha também o câmbio CVT mais uma vez isso não significa que o carro seja ruim por causa disso o câmbio parece bem ajustado ao motor e responde com rapidez as solicitações do acelerador sem ficar patinando até realmente movimentando o carro o território também agradou pelo consumo urbano embora esperássemos um resultado um pouquinho melhor na estrada como esperado pela ficha técnica o SUV oriental fica mais à vontade passeando do que quando exigido em baixas rotações ele é esperto o suficiente nas saídas e roda com bastante silêncio favorecendo conforto a 100 km temos apenas 1650 RPM já numa ultrapassagem de pé baixo o território parece perder um pouco do ímpeto inicial além de um motor falar alto na cabine comportamento típico de câmbio CVT ainda que amenizado pela simulação das marchas na prática ele consegue superar o Compass nas provas de aceleração de 0 a 100 que é em 11,1 segundos e retomada de 40 a 100 que é em 9,4 segundos mas ficou no retrovisor do Equinox coisa que já era bem esperado se o desempenho é apenas razoável a dinâmica também não remete aos Ford mais recentes a marca Ford fez um bom trabalho de suspensão trabalhando molas, amortecedores e buchas para o melhor controle de carroceria das curvas e desvios rápidos de trajetória o resultado agrada em pisos lisos mas o território não livra os ocupantes dos solavancos em ruas esburacadas e apesar de estável nas curvas faltou combinar o acerto de suspensão com a direção que é sempre muito leve porque é no caso algo muito bom para a cidade mas está longe de ter uma precisão e comunicação que tínhamos em um Focus como exemplo o pedal de freio também é mais sensível que a média dos carros da marca o ponto alto do modelo está mesmo na vida a bordo complementando pela grade grandes ofertas de itens de conforto, tecnologia e segurança traz por exemplo os aplicativos Ford Pass que permite fazer o travamento e destravamento remoto das portas das partidas à distância e acionamento ao ar-condicionado além de localizar o veículo conferir a pressão de pneus e o nível de combustível também recebe alertas de estacionamento do alarme e funcionamento do carro nessa versão topo de linha, a Titanium o pacote de equipamentos é complementado pelos recursos semi-autônomos de assistências à condução como piloto automático adaptativo com stop and go para e anda no trânsito alerta de colisão em frenagens automáticas de emergência monitoramento de ponto cego aviso de saída de faixa e estacionamento automático é sem dúvida um conjunto de encher os olhos mas será o suficiente para justificar mais de 20 mil reais de diferença do Equinox aí abaixo? então vamos falar sobre isso também o SUV mexicano Equinox segue à risca os últimos mandamentos dos carros da Chevrolet em especial no que diz respeito à relação custo-benefício pelo que oferece em termos de conjunto o Equinox Premier com motor 1.5 turbo que substitui o brilhante 2.0 turbo na maioria das versões provou ser a escolha mais acertada deste comparativo e vamos citar todos os motivos para isso para começar o Equinox tem porte ele não se intimida pela largura da Ford e mais comprido e tem mais entre-eixo oferece ótima acomodação no banco traseiro também como assoalho plano sem abrir mão da capacidade do porta-malas que tem 519 litros e a tampa de acionamento elétrico e a tampa de acionamento elétrico pode não oferecer o latifúndio de espaço do território mas é o suficiente e confortável para todos os ocupantes com mais espaço até mesmo do que o Compass que é o menor de todos então eles não priorizaram tanto espaço interno mas fizeram mais ou menos uma média tem bastante espaço interno mas também tem bastante porta-malas que isso aí para quem gosta de viajar e um carro desse é muito bom para viajar é super interessante também é o mais confortável em termos de suspensão com rodar macio como convém a um SUV familiar inclina um pouco mais que os rivais nas curvas mas tem uma vantagem de ser um único com a tração integral também é outro ponto bem positivo que pode ser acionada mesmo no asfalto para oferecer maior aderência nas curvas sem falar na versatilidade para enfrentar uma estradinha no caso ou estrada escorregadia em dias de chuva a aderação é leve nas manobras mas ganha a firmeza necessária na estrada enquanto os freios se revelaram os melhores do trio com o menor espaço de parada quando vindo de 100km e boa modulação o ponto negativo fica por conta do raio de giro que exige mais manobras em locais apertados por ser um carro maior até é de se esperar equilibrado em um espaço em conforto o Equinox também tem o melhor conjunto mecânico dos três o motor 1.5 turbo não entrega a exuberância do 2.0 turbo nas saídas e ultrapassagens mas ainda é uma versão mas é uma versão que está sendo bem agradável para os clientes mas com 172 cavalos 27,8 kg de torque não se faz de rogado quando é convocado pelo acelerador em conjunto o câmbio de seis marchas com trocas suaves mas um pouco lentas o SUV da GM foi mais rápido nas provas de aceleração e retomada com uma boa margem e ainda teve uma melhor medida de consumo na estrada até por ser mais potente mostrando que a opção pelo motor 1.5 pode ser uma boa escolha para quem não faz questão de um desempenho tão forte na disputa com os rivais o que deixa um pouco a desejar no Equinox é o interior que parece mais simples ainda tem bons materiais e montagens corretas o painel similar ao do Cruze já ficou para trás em termos de modernidade enquanto o quadro de instrumentos analógicos fica devendo uma tela maior e mais vistosas como para o computador de bordo por outro lado a multimídia MyLink de 8 polegadas tem um funcionamento prático e intuitivo em conjunto com um carregador de celular por indução no console embora ainda precise do cabo para conexão com Apple CarPlay e Android Auto nos demais equipamentos a exceção do piloto automático adaptativo o Equinox não fica nada a dever para o novo Ford tem alerta de colisão com frenagem automática assistente de manutenção de faixa alerta de ponto cego sistema de estacionamento automático banco do motorista com ajustes elétricos teto solar panorâmico panorâmico e também partida remota com possibilidade de acionamento de ar-condicionado tudo isso por menos de dinheiro que o cobrado pelo Compass quando equipado com teto solar e piloto automático adaptativo tá certo? então a gente vai falar aqui só um pouquinho rapidamente da aceleração tá certo? de 0 a 60 quem levou a melhor foi o Compass tá certo? com 5,2 depois o Território com 5 segundos e o Equinox com 4,4 de 0 a 80 quem acaba levando isso aí precisando de menos tempo foi o Equinox também oh perdão né Equinox venceu 4,4 quem ganha depois é o Equinox também e de 0 a 100 acaba ganhando o Equinox então em relação a potência e freios né ele foi melhor tá? e agora em relação a consumo quem acabou fazendo o melhor consumo aqui foi sim o Território né que na cidade fez 9 km por litro e na estrada fez 10 na cidade ele ganha né e na na estrada que acaba ganhando é o Equinox então galera a gente consegue perceber aqui que o Compass sim é o queridinho né mas em relação a espaço interno ele realmente é o mais inferior em relação a potência ele é inferior tá certo? mas ele tem um conjunto assim tipo de conforto muito legal né e o Equinox acaba sendo o mais potente tem uma ficha técnica mais bonita vamos dizer assim em questão de motorização mas acaba pecando em tecnologia coisa que o Jeep e o Território acaba ganhando tá? o vídeo bem longo não sei nem se vocês chegaram até aqui mas galera eu fico agradecido por ter assistido até aqui muito obrigado por tudo tá? pra mais comparativos deixa aí as ideias tá? de comparativos que vocês desejam aqui pro canal muito obrigado por ter assistido até aqui valeu galera falou e até até mais oi e aí oi